Chega de viver humilhado na ilusão A beira do caminho sem direção Vendo o seu mundo desmoronar ao chão Olha, existe um Deus que sempre bela por você Pra mudar a sua história, você pode crer O inacreditável vai acontecer aqui Levante suas mãos para o céu agora E tome posse da sua vitória Deus hoje vai exaltar você Confia nele e sempre será o grande vencedor Ele é seu amigo, seu ajudador Pai da eternidade, soberano Deus Sou Deus Se a medicina e a ciência humana de Deus enganou A última palavra vem do Senhor E Ele decretou sua vitória Sua vitória Sua vitória E selva sua vitória Olha, existe um Deus que sempre bela por você Vai mudar a sua vitória Vai mudar a sua história, você pode crer O inacreditável vai acontecer aqui Levante suas mãos para o céu agora E tome posse da sua vitória Deus hoje vai exaltar você Confia nele e sempre será o grande vencedor Ele é seu amigo, seu ajudador Pai da eternidade, soberano Deus Sou eu Se a medicina e a ciência humana de Deus enganou A última palavra vem do Senhor E Ele decretou sua vitória Sua vitória Sua vitória Sua vitória Receba sua vitória Sua vitória Em nome de Jesus receba Sua vitória